Aplausos Encontre-se presente no palanque representando o comandante do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado o 1º Tenente, Acemir Augusto Pereira E neste dia em comemoração ao Dia da Independência do Brasil a 1ª Companhia de Fusilheiros Mecanizado, o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado realiza o desfile militar Acemir Aproxima-se do palanque o grupamento do excesso brasileiro representado pela 1ª Companhia de Fusilheiros Mecanizado o 20º Batalhão de Infantaria Mecanizado o 20º Batalhão de Infantaria Mecanizado realizou origem em 1965 onde a 4ª Companhia do 13º Regimento de Infantaria situada em Ponta Grossa foi instagado para a cidade de Apucaranga em 30 de setembro de 1968 a tarde que o Batalhão comemora o seu aniversário passou a ser denominada 4ª Companhia de Infantaria em dezembro de 1971 a 4ª Companhia de Infantaria foi transformada em 30º Batalhão de Infantaria Motorizado e em 2013 o Batalhão passou a denominar-se 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado após a transformação da Brigada Infantaria Mecanizado Ainda assim, neste ano, a Organização Militar recebeu novas viaturas pintadas de transporte de pessoal média sobre rontas Guadalim e as unidades de Porto Brasileiro destinem-se por diferentes especialidades mecanizada, motorizada, pintada, paralelista, aeronóvel, de selva, de montanha, de gatinga, de polícia, do exército e também de quadra são ameaçadas para combater os diversos títulos em contra-ataque no território nacional a força básica no ataque é destruir ou capturar o inimigo entregando o corpo, o movimento e ação de jovens na defensiva mantém o terreno e também contra-ataque tem por características essencial o atodão para combater a pé em todos os tipos de terreno podendo deslocar-se para lugares mais remotos e operar sob quaisquer condições metem-nos